E aí filha da puta, como é que vocês estão? Bom, a gente tem que ver os jogos que a gente vai jogar primeiro, né? Deixa eu ver Deixa eu ver, peraí Como é que tá a tabela? Tá, tá lá até quarto Então eu vou gravar contra o Atalanta Benevento não, Lazio vou Juve com certeza E aí Peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Tá, o Cagliari vai ser o último jogo Só que esses três últimos eu não vou mostrar Crotone, Verona e Cagliari Eu vou jogar contra o Atalanta, Lazio e Juve Os dois jogos da Copa e o Milan Ou seja, eu posso terminar o vídeo no jogo contra o Dovara Mas não sei, não sei, não sei Vamos para o próximo jogo contra o Atalanta que eu vou gravar Deixa eu ver se eu aumento aqui o som Mas tá bom os sons aqui Tudo travando aqui Espero que você só não trave o Mabizem, né? Igual aconteceu da última vez, né? A gente teve que gravar nove vídeos Para conseguir postar algum E eu fiquei putasco O pessoal aqui me assiste Fiquei sem saber o que falar, tá ligado? De tão puto que eu tava naquele vídeo lá Estou decepcionado Com o Mabizem Ah, vai se fuder, mano Tomar no cu, velho Tocou, boa Chuta Boa, caralho Não, gente Sai da frente um do outro Seus burros Meu Deus do céu, mano Se eu tocar Pode ser que o cara perca Então eu vou ter que cabecear Mano, cabecear daqui Não é uma boa ideia Mas fez o gol Olha lá O vento tava pra lá, né? É verdade Nossa Quase ainda que o goleiro pega, mano Tem que ter mais assistência, mano Será que o pessoal do meu time não gosta Às vezes quando eu dou pouco passe O pessoal do meu time fica puto Mesmo eu tendo jogado surpreendentemente Acho que eu já devo ter falado isso Eu acho que eu já devo ter contado muitos detalhes Sobre o jogo nessa série, galera Porque já foram muitos episódios Pronto Dez Suri tudo Falta um pouquinho aqui Lembrando que eu pretendo fazer ainda um episódio Gravando com o Facecam, hein, galera Que eu não gravo com o Facecam, né? Aí talvez eu faça um episódio Visão e tiros livres, tá? Preciso treinar, mano Agora não tem mais como Isso é legal É... Tem que treinar Tem que parir Aconteceu Galera, tá gravando Mas travou aqui o meu Mobzen Ah, não, travou não Tá aqui, ó Eu tenho medo do meu Mobzen parado Nada, mano Eu vou treinar a visão primeiro Espero que não trave o Mobzen Se travar Eu me fodi É... Porque a visão é mais fácil Bom, galera Não travou Vocês viram aí, né? Espero que continue assim Bom, fali Não importa, né? É... Tá, depois eu faço isso daí Não importa É... Benevento eu não vou gravar Vamos ver Vocês viram ali, né? O Benevento tem Um penúltimo Na tabela É incrível Como o nosso time é macumbado O penúltimo time A gente conseguiu empatar Provavelmente a gente perdeu Primeiro lugar Pra Juventus Deixa eu ver aqui Como é que eles foram É... A gente se fodeu, mano Pois a gente empatou A gente ainda não perdeu A gente ainda tá invicto Mas agora pra gente Voltar ao primeiro lugar E ganhar Então se eles ganhar A gente tem que ver propaganda Não, a gente tem que ganhar Da Juventus Sai, tá só me daqui Não quero saber de ti É... Bom O jogo agora é contra a Lazio E o próximo é Contra o nosso rival aí, né? Pra título E legal que os dois Têm bem mais cores Mais ou menos, né? É... Mais Juventus Que a gente é Juventus Que tá com a força total agora, né? Juventus Bora lá Enfrentar a Lazio Não podeu empatar Nem perder, hein, mano? Caralho Tomar no cu, velho Boa! Queria que tivesse contato Com jogada ensaiada Ah, mano Vai se fuder, mano Para de tomar empate Desgraça Meu Deus do céu, velho Que porcaria, velho Aê, caralho Ah, vai se fuder, mano Para de tomar empate Seu lixo Caramba, meu Boa Segura Segura Pelo amor de Deus Segura Agora já posso ir pra frente Já Ah, vai se fuder, mano Ah, vai se fuder, mano Tô aqui certinho no cara Velho Aí, 7.5 Legal Vou perder relacionamento com o patrocinador Muito bom Isso, legal Agora eu tenho nove coisas para fazer ali no... Eu ainda não recuperei os dois mil Olha que legal, mano Sensacional Isso, ainda erra a porra do bagulho, caralho Bora lá Boa Tem que fazer velocidade ainda Voltei ao estaca zero E o medo que não é de travar com essas propaganda que aparece do nada É, galera Acho que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nessa série Acho que nem jogando, mano O Jules não jogou contra a Juve Não, contra a Juve eu não posso ir com esse tanto de energia Tá, mas eu vou tomar um energético No meio da partida, tá Nossa É exatamente as mesmas cores, mano Parece que até que foi uma cópia, mano Não, caralho Faz o gol Boa 1x0 Pênalti Tem que fazer Boa, caralho É assim que se bate pênalti Segura Segura, segura, gente Segura Segura Filho da puta Bebi, enchi a energia Bora lá Puta que pariu, mano Os caras estão no meu nariz já, mano Como é que eu vou cruzar com os caras no meu nariz Filha de uma puta, mano É só você estar no gol Inútil, mano Tem que fazer um gol Ou uma assistência, mano Porque senão eu não vou tirar nota nenhuma de novo, né Faz o gol Os caras estão de sacanagem comigo Não é possível, mano Boa, caralho Tem que fazer um gol agora Acho que não, não vai dar, eu acho É, não deu Deu pra eles fazerem um gol, né Tá, tirei dez Tá Eu fiz dois gols Caralho, nem percebi, mano Vamos lá Um Esses dois Esses três Esses quatro Ah, caralho, mano Ô, mano, vai se foder Eu só arrastei o dedo, mano Aí é foda, né, velho Puta que pariu Mano Caralho Que lixo, velho Aproveita e já faz duas coisas aqui também Acho que é a primeira vez que a gente Ah, mano, vai se foder Ah, tá, tá Eu acho que é a primeira vez que a gente tá por mais de um ponto na frente na liderança, né A gente tá por mais de um ponto Tá, tá por dois Não adianta nada porque mesmo a gente perdendo, eles passam a nós Ou empatando também, acho que passa É, mas eles têm uma derrota Não, eles têm duas derrotas Tá bom Deixa eu fazer aqui o... é técnica, acho, né Técnica Depois de trinta anos, se não a gente conseguir completar a técnica ali E eu continuo falido, né, mano Incrivelmente não evolui nada, né, mano De dinheiro E não evoluiu nada, sabe o que também? As graças dos meus patrocinadores Que até agora eu trouxe o mesmo número Nunca vi Mano, o cu Ah, mano, olha a chance que os caras me mandam, velho Tudo zoado, velho Você é louco, mano Vai, vai, é claro que vai dar coisa errada, mano Puta que pariu, mano Vai se fuder, mano Caralho, velho Puta que pariu, mano A bola não entra Vou entrar de novo Senão não é pra mim esse jogo Vai se fuder, mano Caralho, velho A bola não entra, mano Se faltava eu errar o drible também Eu vou tocar agora Mano, a bola não entra Meu Deus Finalmente Caralho, mano Só falta tomar também Essas agarrões do caralho que nós tem Chuta pra Chuta pro lado Vai tomar no cu, mano Meu Deus do céu, velho Não acredito nisso, não Mano, que time horrível O diretor ia contratar alguém, pelo amor de Deus, mano Você é louco, velho Os caras não conseguem fazer um gol contra o Novara, velho Vocês perceberam que não existe toque nesse jogo, né É só chute Só pancada Só Isso Lixo do caralho Tá na sua cara o gol e você não faz, mano É uns gols desses que você faz Dá pra entender? Não dá, mano Pênalti A gente tá no meio mesmo Sem dificuldade Ah, tá Agora acho que é o caminho pro 10 Melhora incríveis Zero os patrocinadores Não melhora porra nenhuma De patrocínio Aí você acredita numa coisa É um time que faz 5 no Milan Toma de Não consegue ganhar Fazer um gol contra o Novara E é esse gol aí Com o canto inteiro Pra você explorar Você erra um gol desse Aí, ó Até eu consegui fazer Quanto que tá a diferença Pra Juve? Eu nem consegui ver, mano Dois ainda A Juve não vai perder A Juve não vai perder mais, né, mano E até agora Nós não perdemos, né Pior que não aconteça isso Contra o Novara, né Porque se acontecer Contra o Novara Eu pulo da janela ali, mano Pelo amor de Deus, velho Você é louco, mano Vai se fuder, velho Ah, vai se fuder, mano Vai se fuder, mano Só acontece comigo Uma porra dessa, mano Só acontece comigo De perder dois vídeos Só consegui fazer o terceiro Até isso contra a pessoa, não Olha só isso, né Novara É, é, é Eu vou expirar Pra ver se eu jogo outro Contra o Novara Vamos lá Outro contra o Novara Não, outro jogo, né Sabia que ele errava Tá, fez o gol Tá, tá Agora não toma o gol E dá a chance pra mim Que eu não tive chance nenhuma Na porra do primeiro jogo, mano Isso Não Foi muito, foi muito Foi muito, foi demais Dois a um Tem gol fora, eu acho, mano Se a gente tomar outro E não fazer A gente tá eliminado É, esse time quer me matar Isso, meu filho Pelo amor de Deus Faz esse gol aí Boa 4x1 Boa Boa Foi eliminado Já o O O Ajuve, mano O Ajuve ainda entra na próxima fase Caralho De novo Outra coisa Que vai começar a diminuir É, mesmo Legal Foda-se É Deixa eu ver Aqui Não, queria ver a copa Cadê a copa Onde foi eliminado Já Cadê a Juve Cadê a Juve, mano A Juve A Juve sumiu, mano Nossa, a Juve foi eliminada na primeira fase Por Rende Da onde é esse Rende, mano Os caras estão na terceira divisão, mano Meu Deus, os caras estão na última divisão Rende Nossa A Juve se perdeu para um time que está em 15º Na terceira divisão Na terceira divisão da Itália Itália CC Que o que está falando ali CC É o Sovaco da Itália Tá, galera Acho que foi isso Eu não vou gravar Até fazer os outros três jogos, não Fui Até o próximo episódio